É um olho um pouco grande, né? Então... É, então, eu tenho um olho grande. Eu tinha um apelido, na escola, me chamavam de Abu, macaquinho do Aladim, sabe? Não era pra rir, não, cara. Era o Abu. Eu tinha um apelido tipo Zazu, que era o Tucano do Rei Leão, Bart do Simpsons... Eu tive esses apelidos assim... Mas eu não ligo pra apelido. Eu gosto que as pessoas tenham a referência de eu parecer com algum desenho, alguma pessoa, e me dão esse apelido. Eu não ligo, eu gosto disso. Eu acho uma brincadeira sadia. Sabe, o que eu não gosto é aqueles apelidos carinhosos. Eu não gosto. Tipo, aqueles namoradinhos que ficam... Mãe, amorzinho... Tchuchuquinho... Sabe? Chuchuzinho... Moze... Moze... O cu cai da bunda de Moze! Porra de Moze! Se eu tô com a minha namorada e me chamam de Moze, eu esmurro ela! Eu prefiro que ela falasse... Vai, Ricardo! Eu falo, eu vou! Foda-se! Mas Moze não! Moze é horrível! Amore! Eu odeio esse apelido! Eu odeio esse apelido! Tanto que minha namorada me chama de nego. Ela me chama de nego. Muito claro que não é por causa da cor, né? É que eu ponho o braço e ela não percebe! Não é por causa da cor, né? Mas... Mas eu não gosto desse apelido mais e tal... Eu acho engraçado que eu não chamo ela de negra, eu chamo ela de gordinha. É... Chamo ela de rechonchudinha. Eu gosto de viver no perigo mesmo. Gosto mesmo. Gordinha. Sabe? Na manorada tem um problema sério de eu não ouvir as coisas, sabe? Eu tô chamando ela e parece que ela não ouve. Não sei o que acontece. Eu falo, gordinha... Gordinha... Mortadelinha... E ela não ouve! Aí eu já fico puto! Eu falo, bolo de lasanha, barril! Caralho! Tá surda! Aí ela fala assim, um dia eu vou te dar um pau! Quero ver se você vai ficar me chamando dessas porras aí! Vai ver um dia dar um pau em você! Aí eu falei, é claramente eu não ia poder mais chamar de você disso aí, não. Aí eu falo, vai o Kung Fu Panda!